Olá, pessoal e assessoras, sejam bem-vindos, eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou falar aqui pra vocês de cursos online gratuitos, 100% grátis, gente, com certificado ou não, tá? Reconhecidos pelo MEC, sim, o MEC que eu tanto falo aqui nos vídeos das faculdades do MEC, do Ministério da Educação, que é reconhecido ou não, aqui o próprio MEC tem uma plataforma de cursos gratuitos online pra você aprender muita coisa, tá? E vai desde o Ensino Fundamental, pra quem tá indo lá no Ensino Fundamental, até pra quem já tá fazendo um doutorado, tem curso aqui pra todo mundo, claro, são cursos, cursos, tá, gente? Então, nessa plataforma que chama Avamec, eles têm parceria com diversas instituições de ensino e órgãos públicos e propõem uma quantidade imensa de cursos aqui, 100% free. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como funciona. Mas antes, não deixe de me seguir no Instagram, pensando agora em me seguir no TikTok, pensando hoje, curtir a página do canal do Facebook, facebook.com.br, pensando hoje. Curtir esse vídeo e se inscrever no canal desde já. Mas vamos lá, pessoal. O que acontece aqui? Primeira coisa. O MEC, então, tem essa plataforma que vai desde quem tá no Ensino Fundamental a quem tá mais na frente, Ensino Superior, né? Então, quando você vai na aba de cursos, por exemplo, você vai ver que tem categoria de aperfeiçoamento, capacitação, especialização, extensão e formação continuada, tá? E se você for ver as instituições de ensino que são parceiras, tá? Então, daí tem uma página pra isso, mas você tem instituições, são órgãos públicos como CAPS, o próprio MEC vai ter seus departamentos, que também oferece cursos lá dentro. Tem o Instituto Península, tem o LabTime, por exemplo. Tem o Núcleo Tecnológico Municipal de Jaciara, também tá aqui. Tem o SESU, Secretaria Superior de Educação, tem o CERB, Secretaria de Educação Básica, e tem o CEALF, que é Secretaria de Alfabetização. Então, tem realmente lá dos pequenininhos, ou quem não fez alfabetização em Itamaió também, pode fazer por aqui, tá? E vai ter a Universidade Federal de Alagoas, a Universidade Federal de Goiás, e pode ser que no futuro, aí, mais universidades federais ou outros órgãos públicos proponham também cursos aqui dentro. Pra você fazer a inscrição no site do Avamérica, é muito fácil, você pode entrar com seu CPF ou e-mail, mas você pode entrar usando sua conta .gov.br, tá? Na hora que você for fazer a inscrição, ele dá a opção de você entrar com .gov.br, e isso aí facilita pra quem já tá usando hoje no Brasil. Quem é que não usa, gente, .gov, quem é que não tem a conta .gov.br, quase a obrigação de todo brasileiro, né? Então, assim, é muito simples, você não paga nada, e é muito rápido pra ativar o cadastro. Uma vez que você ativou, ele vai te jogar lá todos os cursos aqui, como vocês podem ver, e daí você tem aqui o nome do curso e tem a instituição que propõe ele. Então, aqui o SEB é a Secretaria de Educação Básica, então você já vê que esses cursos aqui é mais pra ensino fundamental e ensino médio, tá? Aí você tem aqui o programa Impulsiona, tem aqui de alfabetização, tá? Então, você tem que procurar. Pra procurar algo pra você, né, que corresponde ao seu nível também, você pode ir em cursos aqui do lado, e tem busca de cursos. Aí aqui você pode escolher se você quer um curso de aperfeiçoamento, capacitação e especialização, por exemplo. Esses cursos, gente, podem ser usados tanto pra você colocar no seu currículo que você terminou ele, quanto pra você colocar como horas complementares também, pra quem precisando tá aí o certificadozinho de horas complementares pra terminar a sua graduação, por exemplo. Aqui em especialização não apareceu nada, vamos colocar extensão, então. Aqui, cursos de extensão. Aqui é do SEB, ainda esse aqui que é da Federal, já que a gente fala mais de faculdade aqui no canal, né? Vamos ver aqui. Tecnologias da Informação e Comunicação. Então, quando você abre a página do curso, sempre assim. Tá aqui a imagem do curso, não tá tendo turmas com esse aqui, mas ele informa aqui sempre embaixo o que tem dentro do curso, ok? Qual é a imagem do curso? Dá pra ver aqui que 4.500 pessoas curtiram isso aqui, e tipo 280 mil viram essa página, tá? Daí aquele de sempre o tempo mínimo de conclusão, de 7 dias nesse caso, mas pode ser mais, pode ser menos, e o tempo máximo de 120 dias. Então, aqui é coisa meio controlada, tá? Não é fazer de qualquer jeito, não. E aqui embaixo você sempre tem carga horária, alimenta, objetiva, ideologia e conteúdo do curso. Ou seja, todas as informações do curso, é por padrão, vem isso aí, tá? Então, aqui a carga horária é de 60 horas, ok? Esse curso emite certificado. Então, se você precisa fazer um curso com horas complementares pra ir, por exemplo, finalizar a sua graduação, né? Que tem as horas complementares, você já consegue 60 horas por esse curso aqui, que é gratuito, pela... E você ainda termina com o curso da Universidade Federal, acho que de Goiás era isso, né, gente? Daí aqui tem emenda e vai mostrando que são minicursos, então. E ele vai dizendo que tem cada um, minicursos, um, minicursos, dois, minicursos, três, minicursos... E os objetivos do curso. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo. E qual é o conteúdo do curso? Então, tem como você saber tudo aqui. O conteúdo do curso vai variar com o curso, gente. A plataforma do AvaBec é uma plataforma. Daí, se vai ter vídeo aula, se vai ter PDF, se vai ter atividade, se tem certificado ou não, a carga horária, o tempo do curso, tudo isso aí varia de curso pra curso, tá? Aqui eu vou pegar mais uma opção aqui, isso aqui é a distinção, vamos ver, de capacitação. O que a gente tem aqui? Nossa, tem muito sério. Dá o FAO aqui. Aqui, não tem turma também nesse. Tem o endereço do FAO e condição aqui pra você mandar o e-mail pro tutor desse curso. Avaliação em tecnologias digitais. Esse daqui não emite que o documento de conclusão, então se você fizer ele, não tem como provar que você fez essas 46 horas de curso, tá? E o tempo máximo é de 120 dias. Mas tem a emenda, daí ele vai mostrando tudo o que vai ter, de acordo com os módulos. Tem os objetivos, a metodologia, né? Que ele fala o que tem, se tem leituras, se tem... Aqui tá dizendo que tem revisão, se vai ter vídeo aula, talvez, enfim. Pode estar vendo aqui. Vamos ver o outro curso, que é muito certificado dessa vez. Da SESU aqui, Ensino Superior. Módulo de acolhimento e avaliação de projetos mais médicos para o Brasil. Eixo Saúde. Aqui a gente tem novamente, aqui a metazinha, tem aqui novamente o endereço do tutor. Esse aqui não possui moderação, não possui moderação, quer dizer que não vai ter tutoria, não vai ter nada assim pra controlar. E também não emite documento de conclusão. Ih, gente, tem que olhar, tá? Aqui o conteúdo do curso já vem diferente pra vocês verem. E vem dizendo um material extra. Esse aqui, mais médicos para o Brasil. Ok. Lab Time aqui, o TIC. Tecnologia da Informação e Comunicação, que é o que a gente tava vendo antes. Esse daqui tem declaração, ok? Então, tem uma diferença de declarar que você concluiu. E o certificado, normalmente, quando você tem alguma atividade aqui. Daí, certifica que você adquiriu esse conteúdo. Declarar, ele diz assim, ele fez. Certificar ele fez, a gente viu que ele aprendeu. Mais ou menos isso. Certificamos que ele aprendeu. Ok? Mas fica aí a dica, pessoal. Então, tem muita coisa aqui nesse site. Eu dei uma olhada. Você pode fazer uma busca também. Eu não sei se vai ter alguma coisa, tipo, de marketing. Não há nada. De texto, produção textual, quem sabe. Aqui. Ética na Administração Pública. Curso da CGU. Com certificado. Você tem que fazer ele em 30 dias, no máximo. Mas ele tem só 20 horas também. Então, assim, tudo vai depender. Tem páginas, vocês viram, tem bastante informação. Outra menos, tá? E se você fizer a inscrição, esse aqui tem um número de vagas, 3.900. Daí, se você se inscreve aqui, é super rápido. Esse aqui, como não tinha turma, já está ativo, por exemplo, você já pode acessar. Já realizei. Aqui vocês têm, por exemplo, uma ideia. A apresentação do curso. Tem que conhecer os atores do curso. Tem como ver também quem fez esse curso, os conteudistas aqui. Aqui vai ter unidade. Então, tudo isso aqui vai depender do curso. Gente, vamos entrar no curso aqui. Essa parte aqui, o que vai ter de conteúdo. De como foi estruturado o conteúdo. Mas aqui, ó. É legal, tá? Não é bagunça, não. É do Mac. Por que que o site do E-Mac não é tão bom assim? Mac quanto o AvaMac? Eu acho que eu vou passar meu tempo mais no AvaMac do que no E-Mac. Pra ver a nota das faculdades. Podia melhorar também. Então, aqui, ó, gente. É um curso mesmo, tá? Legal. Bem estruturado. Bem diagramado. Negócio babado aqui. Vale a pena dar uma olhadinha. Ver o que você tem. Tem um curso interessante pra você. É grátis. Tem certificado. Vem com o nome de instituições de ensino. Pô, você vai fazer um curso numa federal. Entendeu? Você vai fazer um curso no Mac. Um curso da SESU, gente. Não é qualquer coisa, não. Serve tanto pra hora complementar. Se, às vezes, pode pontuar em concurso também com certificado assim. E no currículo também. Pra provar que você é uma pessoa interessada. Que procura fazer cursos em lugares que seja referência. Aqui, você pode ver o certificado. Quando você tiver, clica ali. Aqui, vocês veem que tem atividades. Eu não sei se... Esse aqui é exercício de fixação. Sei depois pra receber o certificado. Como é que fica, né? Mas tem aqui, fale conosco. Se você quiser mandar alguma questão. E mais informações aqui. Então, fica aí a dica, pessoal. E se você gostou desse vídeo. Não deixe de curtir, por favor. Não deixe de se inscrever no canal. Pra receber mais vídeos também. Dá uma olhadinha, sabe aonde? Na playlist, gente. De cursos gratuitos. Tô botando o tempo todo aí. Cursos gratuitos pra vocês. Vou deixar o link da playlist na descrição. Se você tiver uma sugestão aí também. De outros cursos gratuitos. Outra plataforma aí de cursos gratuitos. Ou pago também. Com certificado. Quem faz. Deixe a sugestão aí nos comentários. Vai deixar também uma pergunta. Uma crítica. Um elogio. Um agradecimento. Muito obrigado pela audiência. E espero te ver no próximo vídeo. Tchau. Tchau.